Brasil e Mercosul querem aumentar o comércio com a União Europeia, diz presidenta Dilma Rousseff na Bélgica. E mais, ainda dá tempo de se inscrever no Sisu, o sistema de seleção unificada. E ainda nesta edição. Saiba como vão funcionar os modelos de concessão para portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Caças comprados da Suécia começam a chegar no Brasil em 2019. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Bruxelas, da segunda cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e a União Europeia. A ampliação do comércio com o continente europeu, que já é a maior fonte de investimentos estrangeiros no Brasil, foi um dos assuntos tratados. A presidenta Dilma Rousseff chegou em Bruxelas, na Bélgica, no início da manhã. Antes da cerimônia de abertura da cúpula CELAC União Europeia, Dilma cumprimentou vários chefes de Estado da Europa e da América Latina. Durante a primeira sessão de trabalho da cúpula, a presidenta discursou e depois comentou sobre alguns dos principais pontos de debate entre os representantes das 61 nações da América Latina, do Caribe e da União Europeia. Essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte, primeiro, o eixo de comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada no sentido de viabilizar um acordo vinculante, sustentável entre todos os países, com vistas a garantir que dessa vez nós tenhamos um acordo vinculante, duas coisas chamam atenção. Primeira coisa, a consciência de que é necessário um fundo verde para financiar, principalmente dos países em desenvolvimento, a transição de uma economia baseada em carbono para uma economia de baixo carbono. A segunda questão diz respeito também à transferência de tecnologia para fazer essa transição. Sobre o Mercosul, Dilma Rousseff afirmou que o bloco trabalha para ampliar o comércio com a União Europeia e que os países sul-americanos estão em condições de apresentar uma oferta de acordo. Também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar. Se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data. Hoje não se tratava da discussão sobre ofertas, tratava-se de marcar essa data. Amanhã nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk, da União Europeia e também com a chanceler Merkel, construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e seguramente da União Europeia. Ao longo do dia, a presidenta Dilma fez uma série de reuniões bilaterais, entre elas um encontro com o presidente da Bulgária e o primeiro-ministro britânico David Cameron. A presidenta destacou que as universidades do Reino Unido são muito procuradas pelos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras e lembrou a cooperação com o país britânico para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Dilma Rousseff também foi recebida na residência oficial do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, e destacou a parceria entre os dois países, especialmente na área da agricultura, e lembrou ainda do novo plano de concessões e investimentos em logística. A Bélgica e as empresas belgas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertise na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. E ao vivo pela internet de Bruxelas, o repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre a segunda cúpula, sei lá, que União Europeia. João Pedro Neto, uma boa noite para você. Olá, Aline, boa noite para você também, boa noite a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff dorme hoje aqui em Bruxelas, na Bélgica, para participar amanhã do segundo dia da cúpula, sei lá, que União Europeia. Está previsto um retiro de chefes de Estado e de governo na sede do Conselho Europeu aqui na capital belga. Esse é o último encontro fechado entre os líderes que participam do evento antes da cerimônia de encerramento da cúpula. E a previsão é que a presidenta Dilma participe dessas duas reuniões. Como resultado da cúpula, vão ser produzidos dois documentos, uma declaração conjunta dos países e um plano de ação com diretrizes para a cooperação entre as duas regiões nos próximos anos, que devem ser divulgados nesta quinta-feira. Aline. João Pedro Neto, muito obrigada pelas informações ao vivo pela internet aí de Bruxelas e um bom trabalho para você. 9 milhões e 900 mil reais vão ser investidos para proteger a camada de ozônio no Brasil. Os recursos vão financiar projetos para tirar de circulação as substâncias que destroem a concentração do gás que protege a terra dos raios ultravioletas, como as espumas usadas em equipamentos de refrigeração. O dinheiro doado por países desenvolvidos faz parte da quarta parcela da primeira etapa do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs. E você pode ajudar a pensar formas de preservar a camada de ozônio. Está aberta até o próximo dia 14 uma consulta pública para definir as ações que serão tomadas até 2020. Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente. Uma oportunidade para conhecer de perto o caça Gripen, comprado pela Força Aérea Brasileira da Suécia. Um modelo tamanho real da aeronave está exposto na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Ainda este ano, engenheiros brasileiros vão até a Suécia para conhecer a tecnologia dos novos caças. As aeronaves começam a chegar no Brasil a partir de 2019. Estão sendo comprados 36 caças no valor de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Nessa quarta-feira, quem passou pela esplanada dos ministérios aqui em Brasília pode ver de perto uma maquete em tamanho real da aeronave. Apesar de ser apenas uma réplica, já dá para ter uma noção da tecnologia envolvida nessa aeronave. Principalmente quando a gente entra nela. Aqui no painel, o piloto consegue avistar uma aeronave inimiga a 30 quilômetros de distância. E a velocidade do avião pode ultrapassar os 2.400 quilômetros por hora. Isso é duas vezes mais rápido do que a velocidade do som. O Gripen tem ainda um radar com zoom capaz de visualizar uma pessoa caminhando na rua ou um prédio a ser atacado com caça a 10 mil metros de altitude. Tem também sensores de guerra eletrônica, que além de captar a presença de outros aviões, conseguem identificá-los. Eles têm uma capacidade muito grande de armamento. A tecnologia embarcada é algo de ponta. E tecnologia hoje é muito importante, porque o piloto, a pilotagem da aeronave em si é um fator. Mas junto a isso, você precisa da tecnologia que dá subsídios para o piloto tomar a decisão. E isso tudo com vistas à defesa do país. O grande diferencial na escolha do modelo sueco foi a previsão de transferência de tecnologia, que vai permitir que o Brasil produza seu próprio caça e faça modificações no Gripen. O Brasil não quer ser um mero comprador de armamento. O Brasil quer ser também um produtor, um desenvolvedor de tecnologia. Esse equipamento aqui, a gente já pode se orgulhar que o painel dele é um painel produzido por uma empresa brasileira, a AEL do Rio Grande do Sul, que tem uma parceria com tecnologia israelense. Já em agosto, vão ser enviados 250 engenheiros à Suécia para treinamento e conhecimento de tecnologia dos novos caças. O conhecimento que é recebido no exterior, ele se alastra, vamos dizer assim, dentro do nosso país. Obviamente que o engenheiro que tem um determinado domínio, ele vai passar para os outros quando estiver trabalhando na linha de montagem de uma fábrica, como de aviação, ou dentro de um laboratório de desenvolvimento, dentro da aérea eletrônica. Ainda dá tempo de se inscrever no sistema de seleção unificada. O prazo termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. Cada candidato pode fazer até duas inscrições. Dessa vez, o Sisu conta com mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site do programa. Até às 18 horas dessa quarta-feira, mais de um milhão de pessoas já tinham se inscrito. Foram mais de 2 milhões de inscrições. E atenção às mais de 8 milhões e 400 mil pessoas inscritas no próximo Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem tem até hoje às 21 horas e 59 minutos para pagar a taxa de inscrição. As provas do Enem serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. Professores, diretores e coordenadores pedagógicos têm até o dia 15 deste mês para escolher o material didático. Serão selecionados livros para alunos do primeiro ao quinto ano. E esta é a segunda vez que as escolas do campo vão contar com obras voltadas para a realidade rural. Nesta escola, que fica na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília, os alunos têm um motivo a mais para prestar atenção nas aulas. É que os livros usados trazem histórias e ilustrações bem comuns ao cotidiano de cada um. Breno que o diga. O menino de 6 anos aprendeu a ler ouvindo histórias de animais e da floresta. A primeira lição que fixou foi a de que devemos respeitar a natureza. O que o Breno aprende, ele encontra ao redor de onde vive. A escolha dos livros didáticos é feita por cada escola de acordo com a realidade da região, dentro do Programa Nacional do Livro Didático do Campo. Em um sítio distante daqui, os bichos viviam livres e bem satisfeitos com a vida. Um dia, uma galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho graúdo e amarelinho. Na história, a galinha ruiva convida os bichos para ajudar a plantar, colher, debulhar e moer o milho. Eles dizem não, mas com o fubá pronto, ela faz um bolo delicioso. E aí, eles ficam na vontade. A história da galinha ruiva invadiu a sala de aula. Professora, fica mais fácil aprender a lição quando ela está mais próxima da realidade dos alunos? Com certeza, porque todo livro que aproxima da realidade deles, principalmente porque é o campo, que são realidades diferentes da urbana, tudo que eles conhecem é bem melhor trabalhar com isso. Eles vão olhando o livro e vão entrando na realidade da vida deles. O bolo de fubá da galinha ruiva virou o lanche do recreio. A criança, quando você parte da realidade dela, ampliando para a visão de mundo maior, a criança aprende muito mais, ela tem mais interesse, ela participa mais da aula, do que partir de algo que não faz parte da realidade dela. Esta é a segunda vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. 2 milhões e 600 mil alunos de quase 60 mil escolas em todo o país vão ser beneficiados. O Ministério da Educação oferece um guia de escolha, nós estamos na fase da escolha, para que os professores se baseiem, conheçam as coleções que foram aprovadas pela equipe de avaliadores do Ministério da Educação, avaliem essas propostas desses livros e escolham a que melhor se aderram às suas realidades socioculturais. O passo a passo para ajudar na escolha do livro didático está disponível no site que aparece na sua tela. Já começou o Censo Escolar da Educação Básica 2015. A novidade este ano é que também vão ser coletadas informações sobre o ensino à distância. O prazo para envio dos dados segue até 12 de agosto. Os formulários devem ser preenchidos pelo diretor ou pelo responsável pela escola. Para mais informações, acesse a página do Censo Escolar no portal do INEP. Os financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal movimentaram mais de 27 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. E a expectativa é de que em 2015 seja registrado um aumento entre 13% e 15% nesses financiamentos. O Brasiliense João da Silva se mudou há dois meses para este residencial, onde teve o apartamento financiado por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com apenas 21 anos, o ex-vigilante e atual corretor de imóveis apresenta com orgulho a casa nova. Tem a sala, aqui a gente tem um quarto, banheiro e outro quarto. Esse aqui é o meu quarto. Melhor do que o anterior? Bem melhor. O apartamento, de 42 metros quadrados, fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. João deu 60 mil reais de entrada, recebeu 16 mil do programa e financiou os 100 mil restantes. Uma prestação de 1.600 reais para quem ganhava 2.100 é fora do padrão. E eu pago uma prestação de 600 reais hoje com a qualidade que eu tenho de vida muito maior. Os imóveis incluídos no programa habitacional do governo são financiados pela Caixa Econômica Federal. Nos três primeiros meses deste ano, os novos financiamentos imobiliários do banco somaram mais de 27 bilhões de reais. 11 bilhões de reais desse total são de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. O balanço da Caixa mostra crescimento de 2,5% no volume de contratos em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa atual da Caixa Econômica Federal é de que a carteira imobiliária cresça este ano entre 13% e 15%. O foco do banco continuará sendo a compra de imóveis novos e o Minha Casa Minha Vida. Para habitação em área urbana, o programa oferece financiamentos para quem tem renda de até 5 mil reais mensais. Não deve ter outro imóvel no município que ele está comprando, não pode ter financiamento nenhum ativo em nenhum município do território nacional. Então ele deve procurar uma agência da Caixa, poucos documentos, documentos pessoais, CPF e identidade e os seus comprovantes de renda. Foi lançada nesta terça-feira a nova etapa do programa de investimento em logística, o PIL, para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Esta segunda fase também vai usar o modelo da primeira etapa do programa, que é o da concessão. Concessão é quando o poder público transfere para o setor privado a administração de um serviço. Essa transferência tem um prazo. Depois disso, o serviço volta para o poder público, que pode, então, fazer nova oferta ou assumir a administração. No caso das rodovias, na primeira etapa do programa de investimento em logística, lançado em 2012, a concessão priorizou o menor preço. Ou seja, ganhou o direito de administrar um determinado trecho de rodovia quem ofereceu a menor tarifa de pedágio para o motorista. E essa regra vai continuar agora, na segunda etapa do PIL, para os 15 trechos que vão ser ofertados. Aqui na BR-060, que foi concedida a iniciativa privada no começo do ano passado, funcionou esse modelo de menor tarifa para o usuário. Quando o pedágio começar a ser cobrado dos motoristas ainda neste ano, a taxa deve ser de no mínimo R$ 3,50%, menor do que o valor proposto quando ocorreu o leilão da rodovia. Nesta segunda fase, as mudanças vão ocorrer, basicamente, nas concessões de ferrovias e portos. Agora ganhará o leilão nesses setores quem oferecer o maior valor pela obra, que é a chamada outorga. A outorga é mais eficiente. Foi um amplo debate que travamos com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e a própria presidenta da República, no sentido de fazer com que seja mais eficiente essas licitações. E o investidor tenha maior segurança também para investir nesse setor que é tão importante para o país. Portanto, é uma conjugação do público e do privado em favor do Brasil. E a outorga vai dar maior segurança e maior eficiência a essas concessões. Nesta segunda fase, os quatro aeroportos nacionais e os sete regionais que serão concedidos à iniciativa privada também vão seguir a regra da outorga. Um outro modelo que ainda vai funcionar no caso das ferrovias é o de compartilhamento de investimentos, quando o setor privado entra com uma parte do investimento e o governo federal com a outra. Em ferrovia Casa da Norte Sul, já tem um trecho pronto, no caso do Tramo Norte. Então aquele trecho ali, ele pode ser uma concessão simplesmente por outorga. O governo calcula o valor presente, fixa um lance mínimo, ganha quem der o maior valor para o governo. Já uma ferrovia na Amazônia, que não existe ainda, vai ter que ser construído zero, só começa a ter receita daqui a cinco, seis anos, nesse caso pode ser que a licitação mais adequada seja o que a gente chama compartilhamento de investimento. O governo se dispõe a colocar um determinado valor e ganha quem pedir menos do governo. Então é importante você ter essa flexibilidade, que apesar de ser o mesmo negócio, ferrovia, você tem uma flexibilidade para adaptar o risco de cada projeto. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deu continuidade hoje à agenda de reuniões com políticos para encontrar uma proposta alternativa à de redução da maioridade penal. Pela manhã, ele esteve com o senador José Serra. O parlamentar defende uma mudança na legislação que prevê principalmente o aumento no tempo de internação para crianças e adolescentes que pratiquem crimes graves. Há uma concordância com o espírito do projeto e por isso nós iremos agora continuar o diálogo para verificarmos os detalhes. Acho que existe uma possibilidade real de nós estarmos juntos defendendo uma mesma proposta. Nós entendemos que essa mudança da Constituição é ruim para a segurança pública, segue no movimento contrário àquilo que no mundo hoje se discute. É além de ser cláusula pétrea e, portanto, vai ensejar uma discussão judicial imensa. Então, portanto, nós temos posição contrária a esta proposta de emenda constitucional. E queremos a melhor resposta. Qual a melhor resposta? Aquela que não mexe na Constituição, aquela que não traz polêmica jurídica e aquela que permite enfrentarmos de maneira mais segura e efetiva a criminalidade de adolescentes e de crianças. No primeiro mês de funcionamento, o Alô Trabalho já recebeu cerca de 51 mil ligações. Pelo número 158, o trabalhador recebe orientações sobre assuntos como legislação e benefícios. Esclarecer dúvidas sobre programas e serviços voltados para o trabalhador. Esse é o objetivo da Central de Atendimento Alô Trabalho, em que o empregado recebe informações sobre legislação trabalhista Caged e RAIS. O contato com o Alô Trabalho pode ser feito com uma ligação gratuita de qualquer telefone fixo. O trabalhador pode obter informações sobre carteira de trabalho, abono salarial e seguro-desemprego. O atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com pouco mais de um mês de funcionamento, a Central de Atendimento já registrou cerca de 51 mil chamadas. A previsão é que, em poucos meses, o serviço atenda 26 mil ligações por dia. Além do número 158, os interessados também podem enviar dúvidas pela seção Fale Conosco, no endereço portal.mte.gov.br. Luiz Gonçalves, ouvidor-geral do Ministério do Trabalho e Emprego, cita as vantagens do Alô Trabalho. Primeiro é a ganha de tempo que o cidadão tem, ele não precisa se deslocar. Segundo também é a questão financeira, não precisa gastar com passagem de ônibus, enfim, muitas vezes até de uma cidade para outra, ter uma diária para ter o seu atendimento, ele vai ter da sua casa, através de um simples telefonema, no 158. Novo balanço divulgado hoje mostra que a transmissão da dengue no mês de maio foi 68% menor comparada com o mês de abril. Foram registrados 348.200 casos em abril contra 111.100 no mês passado. Com a chegada do inverno, a tendência é que a redução dos casos da doença continue. Apesar disso, o Ministério da Saúde reforça que as medidas de prevenção devem ser mantidas durante todo o ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho